É muito boa essa loja, tem estilo abril, tem a roupa pra família toda com preço que você sempre quis pagar. E o bom é o seguinte, a loja é confortável, tem ar-condicionado, tá aqui no Brasil esperando por você com tudo feminino, masculino e infantil. E a gente começa mostrando pra você agora o masculino, onde você encontra muitas opções em blusas, regatas, camisetas. Aqui ó, regatas, são vários modelos, malhas diferentes pra você escolher à vontade, por R$ 6,99. A camiseta polo como essa daqui, o mesmo preço R$ 6,99, tá aqui no manequim, olha, coloca com uma bermuda legal, não tá transado? Pois é, é só correr pra testio abril, comprando no lugar certo que a testio abril, você sai sempre no lucro. Bermudas, gente, essa bermuda aqui não dá pra acreditar, cheia de bolso, toda transada, um jeans legal, R$ 15,00, isso é um achado. E você vai encontrar em outros modelos, tem sarja, tem a lagona com bolso lateral, você tem aqui em tecido peritizado, essa tem um toque super macio. Tem muita variedade, qualquer bermuda dessas, R$ 15,00, é barato. Aqui, olha, essas são camisetinhas em lycra, com detalhe emborrachado, olha, estampa emborrachada, super diferente. Cada regatinha como essa, R$ 11,90, e tem muitas pra você escolher, dá pra levar um monte, presentear, tá sempre diferente aí com a sua regata. E a calça, calça Capri, em jeans com lycra, R$ 22,00, tem variedade de cores, de tamanhos e de lavagens, pode correr. E o bom é que, como eu te falei, o atendimento é super interessante, tem muitos caixas, você não fica esperando, você vai ser rapidinho atendido e vai fazer as suas compras no maior conforto. Gente, de segunda a sexta, 2827, no sábado, 2826, Celso Garcia, número 11, que é essa loja linda que eu tô gravando. Tem também na Maria Joaquina, 342, telefone 291-3988 e 291-8292. Tem muita quantidade, tem muita variedade, se você quer comprar bem, quer comprar barato, pode correr. É textil Abril, masculino, feminino e infantil, aqui.